Você pode ser hétero e gostar de uma dedadinha, porque ele, por exemplo, gosta... A gente falou disso, né? Ele gosta de dedada, eu não gosto. Você não pega o pacote completo. Mano, nossa, isso aí... E mesmo você mesmo... É o pacote travado. Na comunidade gay também, você pode falar, ó, isso eu não gosto, velho. Por mais que falasse, ah, mas todo mundo gosta. Fala, mas eu não gosto, caralho. Todo mundo é assim, velho. Quando eu vejo uma galera pensando que... A galera sempre associa o gay à cu. É. Ah, não, que é gay. E tem gay que não dá o cu. Mano, tem gay que não gosta, velho. Tem gay que gosta pra caralho, tem gay que... Tem gay que só come, não tem? Só penetra. Ah, meu irmão, tem, vai ter de todo jeito. Tem gay que não transa. Tem hétero que gosta de dar o cu pra mulher, velho. É. Eu conheço, eu conheço o cara que... E o cara gosta... Cinta caralha, né? É, a mulher bota uma cinta caralha e come o cara, velho. Hã? É. Ele tenta pra essas coisas. Falou que é a coisa mais comum do mundo, cara. Aí você vai chegar pra esse maluco e vai dizer o quê? Não, tu é gay, então. Tu vai ter que se agarrar com o homem, porque... Não, foda-se, meu irmão. E eu acho que é muita preocupação. Eu acho que a pessoa... Por que a pessoa se preocupa tanto com as outras? Porque a vida dela é uma merda? A pessoa se preocupa demais com o que o outro fode, velho. A gente não tem que se preocupar com isso. O ser humano é o único animal que se preocupa com o que o outro tá fudendo, velho. É. Pô, eu ia estar conversando esse tempo todo. Será que uma tartaruga tá... Que diferença vai fazer pra mim, Vilela? O que caralho tu faz com a tua mulher de noite, quando vocês se trancarem no quarto? É. Fala pra mim. Pra quê, pô? No que é que vai influenciar na minha vida, nas minhas contas? No que é que vai influenciar no meu bem-estar, na minha vida? Eu pergunto aí, Vilela, quando tu tá com a tua mulher... Porque tem muita gente que pergunta isso pra gente que é gay. E pergunta pra gente sem nem imaginar. O cara vai... E aí, tu é passivo ou tu é ativo, não sei o quê? Opa, é a mesma coisa quando eu chegar aqui do nada. A gente tá conversando aqui do nada. Não tem cabimento nenhum. Nem é o assunto do papo. E eu... Mas aí, Vilela, quando tu tá com a tua mulher, tu fica por cima ou por baixo? A tua mulher... E aí, bebeu água assim. E aí, fala aí. A tua mulher, quando chupa teu pau, ela engole ou ela cospe? Depois que a tua mulher engole tua porra, vocês se beijam na boca de língua ou tu fica com nojinho? Eu tenho uma coisa pra te contar, já que você... Mano, pra que porra você vai entrar nesse assunto? Você não sabe desse assunto, né? Você levantou um assunto. Ah, eu tô com... Eu fiz uma operação... O quê? Que não sai mais porra nenhuma. Nossa, que susto. O que? Você achou que era o quê? Hã? Ah, sei lá, velho. Não, não sai mais. Eu tenho ejaculação, só que ela é pra dentro, cara. Ela não sai nada. Então, minha mulher... Gente, eu vou embora. Pra mim já deu. Ah, para, velho. Como é que é? Tu não... Tive que fazer, velho. Não, é igual. A minha sensação é igual. Só que não vai... Cara, só não sai o... Sai o leitinho, velho. Se ela falar, joga leite na minha cara, eu tenho que esquentar um leite e jogar. É só isso. Para com isso que eu já fiquei mal, que eu fiz assim... É igual, tá? Meu Deus, eu tô muito chocado com isso. Sério, Vila? Juro por Deus. Eu tava com problema na uretra, o cara fez uma raspagem. E agora é isso. Ai, olha, eu acho que quanto mais você entra em detalhe, mais incômodo tá ficando. Eu tô abrindo o meu coração pra vocês. Meu Deus do céu. Eu já fiz texto disso. Eu fui no Danilo, eu tinha contado só pro Diguinho. O Diguinho já falou, ó, fala pra ele que agora ele goza pra dentro. Você tá? Fala, agora ele goza no cu dele. Ele falou assim, que isso? Ele goza pra dentro, ou seja, goza no cu. Você entende que agora... Cara, se eu arrumar, volta até o mesmo problema. Porque com o tempo vai fechando de novo, aí eu vou voltar e já colar. Aí eu tenho que limpar de novo. Não, ele vai pra baixo. E depois sai na urina, entendeu? Passado. Ele só não sai. Não, não, tá bom. Chego, acho que as pessoas... Olha, gente, tem várias pessoas que estão deixando de escutar agora. Você viu o problema... Gente, é brincadeira, gente. Você viu o climão que você trouxe agora? A gente aqui de boa e de repente... Daqui a pouco tá meu filho descendo aí, né? De repente... Nossa, você já pensou isso no futuro? Porque esse negócio vai ficar postado, né? O teu filho vai escutar isso no futuro? Isso, de stand-up eu já falo sobre isso. Não, eu sei, eu tô ligado, tô ligado. Mas aí teu filho escutando isso depois, vendo o vídeo... Papai, como assim o papai não... Mas você vê que isso não tá influenciando em porra nenhuma. A gente tá rindo disso agora, tá brincando. Mas eu vou sair daqui... No que é que vai implicar no processo de chamar meu Uber pra ir pra casa? O fato do Vilela não conseguir estorrar na... Para, velho! Você não sabia disso? Eu não tinha te contado? É possível que amanhã, pela manhã, quando eu estiver fazendo meu café, a hora que eu for colocar leite no café, eu pense... Nossa, coitado do Vilela. O coitado da Mari, né? Coitado da Mari, cara. Mas aí vai depender se ela gosta ou não, né? É. Não tô perguntando nada, peraí, por favor. Tem mulher que não gosta. E deve ter cara também que não gosta, né? Um cara que não gosta. Mas tem cara que, aqui, ó... Dá um copo assim... Bota um botijão, assim, de 20 litros e você faz... Dá-lhe aí! Coloca aqui o funil, né? E ainda faz o... Sêmen de 17 machos. Um deles é diabético. Tá louco?